Quando acabei o último disco eu já sabia que o que é que eu fizesse a seguir não podia ser dentro de um registro mais tradicional de um disco, porque já tinha feito isso muitas vezes e queria fazer alguma coisa que fosse um desafio um bocadinho maior. Eu comecei a pensar como seria se durante um ano inteiro eu fizesse canções que tivessem relacionadas com as coisas que se iam passando ao longo desse ano e depois em vez de montar aquilo, as melhores músicas ou as piores ou depois fazer um alinhamento diferente, não. Era ser honesto com tudo aquilo e do início ao fim deste ano eu fizesse todas as canções na sequência e depois os discos ficassem tal e igual assim, com as canções nessa sequência, com os dias em que as canções surgiram, a falar das coisas que se tinham passado ao longo do meu ano. Portanto o conceito era simples, era um ano da minha vida num disco. Não se tem propriamente um fito para que o disco seja regular. O que acontece é que os extremos são muito maiores. Ou seja, se a canção que eu estou a fazer naquele dia, se tiver a ver com um ambiente estranhamente vestivo, eu não devo fugir a isso. O que deu um bocadinho, um certo descontrole do projeto. Ao mesmo tempo que é uma coisa boa, porque eu sou uma pessoa que tem um cariz muito ditatorial em relação à minha arte e então, porque eu tecido uma coisa e depois quero que ela vá até ao final, portanto houve aqui um certo descontrole no meio disto tudo que eu acho que foi positivo porque pôs-me num sítio que eu normalmente não costumo estar e levou-me a sítios que eu normalmente não costumo ir, o que é bom para mim. As coisas vêm ter a mim de alguma forma, impressionam-me de alguma forma e são essas que eu tento não largar e pensar, bem, esta coisa poderá vir a ser uma canção. Às vezes não consigo transformá-lo numa canção, mas por norma são coisas que têm a ver com os fragmentos do dia. Aqueles que geralmente até são meio banais, mas que não são assim tão banais quanto possam parecer. Eu tenho duas opções quando vou gravar, quando estamos no estúdio. Ou eu vou passar dias inteiros atrás de uma mesa com o produtor a olhar para as pessoas a fazerem as coisas ou então eu também tenho a oportunidade de ir para o outro lado e tocar qualquer coisa. Eu prefiro muito mais a segunda opção e geralmente quando fico na mesa estou sempre todo ruído, a não sei o que é de fazer, estou aqui a fazer, a ver os outros a tocar. Eu ouço a minha própria música no dia a dia por uma razão simples, eu toco-a no dia a dia. Portanto, tenho uma relação diferente com a música. Obviamente que os meus filhos não têm, portanto, eles querem ouvir a música que eu faço, coisa que eu não quero fazer porque já toco todos os dias. A última coisa que eu quero é passar três dias a tocar um concerto e depois chegar a casa e ouvir de novo essa música. quer dizer, não quero fazer isso. No entanto, é isso que acontece. Eu tenho toda a vontade de um dia fazer um disco, todo em português, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Mas eu tenho que estar nesse sítio certo. Isso tem que acontecer na minha vida de uma forma natural, não por uma imposição de público ou porque vendia mais ou porque vendia menos. Eu não sei se vendia mais, se calhar até para fazer um disco em português e era intragável, ninguém sabe. Portanto, essa ideia não me persegue assim tanto. mas gostava só porque é um território novo.